Lembrando que nesse coral nós temos uma partitura única, a partitura maior é a do Presidente da República. Ali está, com todas as letras, na decisão política, o que nós precisamos fazer pelo país. Eu resumiria nessa partitura duas palavras que são essenciais. Lamentavelmente, temos que voltar a falar que a primeira e absoluta é a democracia. Então, esta palavra não vai poder, nesses próximos quatro anos, sair da nossa boca diante da importância dela, sem ela não temos nada, e diante de tantos retrocessos. Nós acabamos de passar por um Presidente da República que, através do negacionismo e do autoritarismo, estimulou e tirou da essência de alguns poucos aquilo que há de pior. E, lamentavelmente, o que nós estamos vendo são tentativas de um retrocesso civilizatório, de se alcançar o poder de forma golpista, para não dizer de outra forma, violando a soberania popular. Então, democracia é sempre democracia, como diz, e todos dizem corretamente, o curso da democracia é a eterna vigilância. Então, nós estaremos atentos, esta é a primeira ordem dada pelo Presidente da República, e nós estaremos sempre aqui, sempre que possível, falando dela e da importância dela. E o segundo, que seria, na realidade, se estivéssemos em tempos normais citando, uma palavrinha só, que resume absolutamente tudo o que nós temos que fazer aqui. Cidadania. O que o Presidente determinou para todos os ministros é que a sociedade brasileira, no caso específico, nosso ministério, esteja dentro do orçamento. E os quase 210 milhões de brasileiros estarão dentro do orçamento federal. O pobre dentro do orçamento, as mulheres dentro do orçamento, a diversidade dentro do orçamento, os jovens e idosos dentro do orçamento, as políticas públicas essenciais dentro do orçamento. É óbvio que não temos recurso suficiente para resolver o problema do Brasil em nenhum ano. Vamos tentar dentro dos quatro anos e vamos elaborar um PPA já deixando um quinto ano aí pronto. Mas a nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem.